treino regenerante hoje galera sair para fazer aquela as pernas daquela circulada só botar o corpo em movimento mesmo porque ainda tá cansado de ontem acostumando com a nova rotina de treinos que é só corrida a bike a gente tirou por um momento de lado até me dói dizer isso porque eu gosto muito de andar de bike só que nosso foco é corrida e a gente vai tentar focar cada vez mais em corrida então é isso aí vou fazer uns 7 8 km só para girar e vou seguir conseguindo para casa já virar uma voltinha no parque da arena e agora vamos para casa terminar esse review para vocês bom então rapaziada acabamos de chegar do nosso treino e vamos fazer o review hoje deste carinha aqui tá esse cara aqui que foi um guerreiro aí do dia a dia como dizem um palpato para toda obra agora e hoje eu fiz um treino com ele de um treino regenerante que é o meu treino de segunda-feira normalmente como falo sempre para vocês Instagram que é um treino suave tranquilo né pego todo tipo de terreno pego lama pego estradão pego calçada asfalto calçamento paralelopípedo e esse cara aqui a gente vai fazer o review hoje dele de 100 km rodados né mas esse aqui tem um detalhe que ele rodou mais de eu acho que cara 400 km rodados ele já tá mas eu vou fazer porque eu acho que eu gosto muito desse tênis muito mesmo então eu resolvi fazer o review dele mesmo assim mesmo tendo passado já há bastante tempo o 100 km mas essa ideia do 100 km também fazer o review do 100 km veio faz pouco tempo então por isso que eu tenho os tênis que já passaram e mesmo assim eu vou fazer porque eu acho que pode contribuir contribuir com vocês com uma experiência e um feedback dos tênis então vamos lá vamos aos pontos positivos primeiro deixa eu falar que tênis que esse aqui é o Salomon Vector que tem o nome dele aqui a Salomon gosta de colocar o nome dos tênis nos tênis assim ele tem algumas marcas que não não colocam o nome né esse é o Salomon Vector que é um Salomon né que é a marca do Salomon para quem não conhece ela é do trail muito do trail running que é corrediria montanha mas ela também faz tênis para corrida de rua esse aqui é um deles um de corrida de rua e os pontos positivos que eu enxerguei aqui nesse tênis aqui que é um tênis muito leve tá eu vou deixar as especificações técnicas aqui ó do ladinho e leveza é um tênis muito leve muito 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 leve tá gostei muito a gente tá acostumado com tênis de trilha é o corredor de montanha para quem não sabe então a gente tá acostumado com tênis tênis bem mais pesado do que tênis de de asfalto então leveza é um dos pontos positivos a sola desse cara aqui eu já falei no review de primeiras impressões tem um review aí no canal vou deixar aqui assim no link que eu gostei muito dessa sola dele aqui cara na primeira corrida que eu fui dar com essa com esse tênis aqui eu como sou um corredor de montanha eu gosto de tênis tem um pouquinho de grip e esse cara aqui por mais que ele seja um tênis de de asfalto ele tem um gripe muito bom cara um gripe muito bom sério eu encarei até umas trilhinhas leves tem a trilha do mirante aqui aqui perto de casa é tem também o atril do morro do finder já fiz com ele e cara encara muito bem porque o solado é contra grip então é um solado que vai durar bastante tempo e o bichinho tem um gripe bom hein olha eu vou dizer que eu acho que é até melhor que alguns alguns tênis de montanha que eu já testei tá outro ponto positivo entressola entressola dele ela tem uma tecnologia vibe que tá até escrita aqui atrás aqui não sei se dá para você sair na câmera é que é uma tecnologia que absorve o o impacto né e eu gostei bastante gostei bastante da resposta dele tanto como conforto da entressola como resposta também de de da pisada né o cabidal gostei muito que é um cabidal bem bem fininha não muito fino mas ele é bem respirável e ele é confortável no pé sabe porque ele não é uma coisa que fica machucando por dentro bem bem gostoso mesmo bem levinho um tênis bem respirável respira muito bem e quando ele fica molhado ele não fica muito pesado tanto bem por ele ser bem respirável a água sai rápido dele tá gostei também de um detalhe que eu acho muito importante no tênis tá que é esta paradinha aqui ó a palmilha tá eu gosto muito de uma palmilha boa no tênis essa palmilha aqui é um mortalite eu fiz o review ontem do Salomon Sense Flow e eu falei da palmilha dele também que do Sense Flow também é a palmilha ortolite mas essa daqui é uma palmilha mais firme que qual corredor que gosta é a parte de um tênis que tem a palmilha mole que quando vai colocar aquilo fica se dobrando todo e daí tu vai e o bagulho não entra e daí tu entendeu joga o tênis lá na parte desiste de correr por causa da palmilha e cara esse aqui ó pronto entrou assim entendeu cara é isso que a gente quer palmilha facinho de colocar ó a palmilha boa e quando tu pega ela aqui ela vai ficar firmezinha agora tem um tênis que eu comprei que eu quero fazer tô doido pra fazer o review de 100km dele que é o Salco de Mad River cara que a palmilha dele é muito boa além de ser confortável é bem firme bem facinho de colocar isso é muito bom cara isso é muito bom porque tu tá lá no meio do mato às vezes quando tu vai fazer uma corrida longa a gente faz corrida de montanha isso aqui não é o caso né que tu vai fazer uma corrida tão longa assim pode ser que tu faça não um estradão sei lá porque esse cara aqui encara também é um estradão mas tu vai fazer uma corrida muito longa sei lá entrou muitas fjeiras às vezes tu quer trocar até de meia quem faz ultra né que sabe disso leva um par de meia reserva aí tu vai lá tira fora a palmilha pra limpar tudo mais cara facinho de colocar de novo entendeu não vai passar trampo é isso que é bom tem que ser práticas paradas né gostei também daqui do contra forte parte do calcanhar que trás é uma parte que abraça bem bem o pé gostei bastante mesmo essa partezinha aqui ele é bem firmezinho não é uma coisa assim dura dura mas ele é mais firmezinho em relação ao tamanho tá esse aqui é um tênis que eu uso no tamanho 41 porque normalmente os tênis de trilha eu tô usando 42 mas esse aqui eu tô usando no 41 que é o meu número normal eu gosto de pegar tênis de trilha no 42 porque eu comecei a pegar 41 e como tênis de trilha te lava muito ele começa a encolher então se eu pego 41 ele vira um 40 aí eu pego um 42 e depois ele vira um 41 entendeu então pra mim funciona assim mas os tênis da sala normalmente de corrida de rua é número exato que é o número 41 que é o meu número os pontos negativos desse cara aqui vamos falar são vários pontos negativos não é uma brincadeira galera eu não vi cara eu tava pensando até agora aqui e tipo um ponto negativo um ponto negativo cara eu não sério não tô achando nenhum ponto negativo se tu tem esse tênis aqui tu achou algum ponto negativo coloca aí pra gente debater porque tipo assim não me vê nenhum ponto negativo na minha cabeça tem até tipo assim ó aqui não é eu acho que não é refletivo essa parte aqui eu não sei acho que não sei é um mistério mas mas tipo tem essa cor essa coloração que nasce tanto na sola como aqui atrás aqui que é uma coisinha que tipo se pega a luz já fica mais fácil de ver então acho que pra quem corre de noite também né é bom né tem gente que gosta de ter umas paradas meio chamativas de noite pra pra sinalizar melhor né então é isso aí esse foi um review do Salomon Vector que é um tênis de rua da Salomon tá e qual que é a nossa nota pra este carinha aqui a nota de 1 a 10 lembrando né a nota 8.5 tá porque é um tênis fantástico uma coisa que eu falei pra minha esposa também esses dias é uma coisa que a gente tem que fazer começar a fazer aqui no canal é depois eu vou falar no Instagram não preciso fazer vídeo mas é se o valor vale por quilometragem hum 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 não lembro quanto eu paguei aqui nele mas eu vou deixar aqui quanto que eu paguei e quantos quilômetros ele tem que rodar então quanto eu paguei ele tem que rodar a mesma quantidade de quilômetros acho que vale a pena isso aí é tem que valer a pena né tu pagar uns por 600 reais ele tem que rodar 600 quilômetros o que vocês acham? deixa aí nos comentários o que vocês acham até a próxima galera se gostou comenta critica curte, compartilha manda aí pra galera, manda pra avó, pro tio que quer começar a correr e tá interessado num tênis levinho aí esse é o cara até a próxima